Ele vai encarar a marcação, aí o Wendel faz o cruzamento da boca do gol, Wesley se salva a equipe do São Carlos A primeira vez chegando o América com perigo, com velocidade, bateu para o gol, a defesa do Wesley, foi para escanteio A segunda vez chegando o Wendel faz o cruzamento da boca do gol, a defesa 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 do gol, E aí 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 E aí